Pessoal, hoje aqui a gente vai mostrar uma salada pra vocês Que tem couve, abobrinha, tomate cereja e repolho, gente Tem repolho roxo e repolho verde E deve estar uma delícia, né, gente? Porque é bem saudável E aí você pode temperar com o tempero que quiser Tenta aí embaixo, gente, se você gosta de salada E quais tipos você gosta, gente? A gente temperou ela com sal, azeite e limão E é isso, gente, a gente só veio aqui mostrar a nossa salada pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal